No vídeo de hoje, vamos realizar uma análise completa sobre o Minecraft para PS3 em 2023. Discutiremos detalhadamente os pontos positivos e negativos do jogo, destacando suas principais diferenças em relação às outras versões, como a do PC, e por fim, daremos um veredito definitivo sobre se vale ou não apenas jogar essa versão no PlayStation 3 em 2023. Então preparem-se e já deixem o like, porque temos muito o que explorar neste vídeo. Começaremos analisando alguns pontos positivos do Minecraft de PS3 em 2023. Jogabilidade clássica. O Minecraft para PS3 preserva a essência do jogo original, oferecendo uma experiência de construção, exploração e sobrevivência em um mundo aberto e infinito. Os jogadores têm liberdade total para moldar o mundo conforme sua criatividade. O jogo apresenta os modos de jogo survival e creative. No modo survival, os jogadores precisam coletar recursos, construir abrigos e enfrentar ameaças como monstros e fome. Já no modo creative, os recursos são ilimitados, permitindo a construção livre sem a preocupação com perigos. Multiplayer local. Uma das grandes vantagens do Minecraft para PS3 é a possibilidade de jogar com amigos localmente, dividindo a tela em multiplayer. Embora a versão do PS3 não receba mais atualizações recentes, ela já recebeu diversas atualizações significativas no passado. Adições como o sistema de redstone, vilas, mobs e biomas expandiram consideravelmente as possibilidades do jogo, tornando-o ainda mais cativante. Principais diferenças em relação a outras versões Limitações técnicas. É importante ter em mente que o PS3 possui um hardware mais antigo em comparação com as plataformas atuais. Isso pode resultar em um desempenho inferior, menor distância de renderização e possíveis problemas de lag. Os gráficos e a fluidez podem não ser tão avançados quanto nas versões mais recentes do jogo. Ausência de recursos específicos. Algumas características presentes em versões mais recentes do jogo podem não estar disponíveis na versão do PS3. Recursos como oceanos atualizados, vilas aprimoradas, biomas expandidos e mods adicionais podem ser ausentes ou limitados nessa versão. Pontos negativos do Minecraft PS3 em 2023 Limitações de jogabilidade. Devido às restrições técnicas e falta de suporte contínuo, os jogadores podem sentir falta de certos recursos e melhorias presentes em versões mais recentes. Isso pode impactar a experiência geral de jogo, especialmente para aqueles que já estão familiarizados com as versões mais recentes. Comunidade online reduzida, com o lançamento de plataformas mais recentes, a comunidade online do Minecraft no PS3 pode ter diminuído consideravelmente. Isso pode resultar em menos oportunidades de interação e jogabilidade compartilhada com outros jogadores online. É possível que seja mais desafiador encontrar servidores ou pessoas para jogar. Veredito final Após uma análise minuciosa dos pontos positivos e negativos, assim como das principais diferenças em relação a outras versões do Minecraft, chegamos à conclusão de que, apesar das limitações e da falta de suporte contínuo, o Minecraft para PS3 ainda vale a pena em 2023. Sua jogabilidade clássica, a possibilidade de jogar com amigos online e localmente, e as atualizações passadas que trouxeram uma série de recursos adicionais, garantem uma experiência envolvente e gratificante para os fãs do jogo. Portanto, se você é proprietário de um PlayStation 3 e adora Minecraft, ainda é uma ótima escolha para explorar e construir no universo do jogo. Agora quero saber de vocês! Comentem aqui embaixo se vocês jogam ou pretendem jogar o Minecraft do PS3. Ah, e não deixem de dar aquele like maroto e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo sobre games incríveis! Valeu galera, e até a próxima!